Ah, não sei nem de como eu gosto, mas eu não sei se você se torna. Vamos lá. Viver... sai. Finanzeira, vergonha. Sai. Ah, vem, sai. Mas não vai caber você, se não é papai. Não vai caber. Quem sacoda é o microfone. Mentira, velho. Ah, não. Não, 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 não. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida de mim é sempre melhor, será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita, simbola um pouco. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida de mim é sempre melhor, será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita, é bonita. Há quem fale que a vida da gente é uma loucura É uma coisa que eu não me lembro É uma coisa que eu não me lembro É uma coisa que eu não me lembro Não mais que eu não me lembro A virtude é a vitória da amor Você diz que a vida é sofrer Ela diz que a mar é de mim E a moça, a moça que andando na fé Somos nós que lembramos a vida Como quero, puder e quiser Sempre desejada Por mais que seja errada Que me quer almoço Só saúde e sorte Minha pergunta agora Minha cabeça gira Eu fico com a turismo Nas respostas das crianças Minha vida é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Minha vida Minha vida devia ser bem melhor Será Mas isso não Impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Simbora a pouco Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz A beleza de ser o eterno aprendiz Amém E aí E aí E aí Obrigado.